O Brasil bate recorde de feminicídios. O número de vítimas cresceu em 5% no último ano. Mostra o levantamento exclusivo do monitor da violência. Infelizmente, atualmente, a lei permite que a fiança, nos casos de lesão corporal em situação de violência doméstica, seja concedida pelo delegado da polícia. Você vai ver agora cenas de covardia. Uma mulher expulsada, portada, puxada, né? Pelo marido, quando chegar na casa do cachorro. O motivo? Ele estaria com os filmes dela. De acordo com os vizinhos, as agressões são constantes. Curioso, o agressor bate na vítima e ela cai. Nesse momento, o vestido dela é rasgado pelo estuprador, que abaixa e continua estuprando a vítima. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, a cada 10 minutos, uma mulher foi estuprada no Brasil. Oi, querido. Eu já cheguei. Onde você estava? Eu fui visitar a minha mãe. Chega, Natália! Chega! Eu já não aguento mais essas mentiras. Eu já não aguento mais. Vicente, olha o seu estado. Já era pra você ter chegado a horas, pra ter perdido a minha comida e até agora nada. Vicente, se acalma. Vicente, por favor, se acalma. Onde você estava, Natália? Eu fui visitar a minha mãe, eu juro. Fala a verdade pra mim. Fala a verdade pra mim. Eu juro, Vicente. Por favor, não me vá de novo. Por favor, Vicente. Você não vai falar? Por favor, Vicente. Não vai falar. Falar! Meu amor, me desculpa, meu amor. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tenho esse lado, meu amor. Eu não consigo dominar. Eu não consigo ter controle sobre isso. Me desculpa, meu amor. Você sabe, Natália, que você é um mundo especial pra mim. Claro que eu não sou, Vicente. Estou cansada. Estou cansada. Me perdoa, meu amor. Eu prometo que agora vai ser diferente. Como eu sei que você gosta de ler, eu te trouxe um livro. Muito obrigada, meu amor. O que você está fazendo aí no celular? Procurando emprego, olha aqui. E aí, Natália? Você está maluca? Por que eu já te falei sobre isso? Mulher minha não vai ficar procurando emprego como se eu fosse trouxa. Olha pra você. Quem é que vai querer dar emprego pra uma mulher horrível como você? Uma mulher feia, mal acabada. Você teve sorte. Eu fui o único homem que teve coragem de olhar pra você. Se enxerga. Você não vai procurar emprego porcaria nenhuma. Você tem sorte que eu fui o único homem que teve coragem de olhar pra você. Meu Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais A gente vai mudar assim Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa vida Amiga, você me pegou desesperada O que aconteceu? Amiga, eu me estendi Toda vez que eu cheguei a ficar com ele Ele me bate, amigo Não aguento mais isso Quantas pessoas eu te falei, Natália Desde esse cara Essas pessoas na sociedade não ligam Não pagaram o amor das ideias Não aguento mais, amiga Eu não aguento mais Nessa sociedade onde a mulher não tem voz Ele chegou, vai embora, amiga Tem ninguém aqui, você é de chão Tem ninguém aqui, você é de chão Tem ninguém aqui, eu sou rapaz Eu não sei o que você já sabe Deixa eu te ligar agora Tá tudo Oi, minha Oi, minha Não me parou de chão Tá tudo Tá tudo Ótimo, já Pode Tá tudo 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 Você falou Alguém Não, eu não falei nada pra ninguém Eu falei Eu falei Eu falo Eu falo Eu falo Eu não me macho Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Se você quiser me donar pra alguém Quem vai pagar ele, tá me entendendo? Eu Tu pega Você me solta O que você tá fazendo? Eu tô fazendo nada Você Vem cá Eu falei que você tá muito bonita hoje Você tá muito bonita hoje Meu amor Eu não tô afim de fazer nada agora Cala a boca Agora você vai me dar os meus direitos como esposa Você vai me dar os meus direitos como esposa Você vai me dar os meus direitos como esposa Você vai me dar os meus direitos como esposa Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Natália E olha Você vai Natália 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 Fica desgraçada! Eu vou te matar! Eu sabia que eu te pegasse, infeliz. O Bobo não faz nada comigo. Agora, só por você ter fugido... Vai ser pior. Vai ser pior, meu amor. O Bobo... Vai ser pior. Vai ser mil vezes pior. Não! Vicente, me socorra! Socorro! Não, Vicente, não! Não, não, não! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Não, Vicente, me solta! Me solta, Vicente! Por favor, me solta! Me solta, Vicente! Ele está no sangue! Ele está no sangue! Ele está no sangue! Ele está no sangue! Não! Senhoras e senhores! Após não aguentar tantas torturas físicas e psicológicas, Natalia cometeu suicídio. O exame feito pelo legista apontava que Natalia sofria abusos físicos e sexuais. Vicente foi preso e morreu na prisão por alguns outros detentos. A pergunta que fica é... Até quando? E quantas Natalias existem por aí? Tchau! 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 Tchau!